Música 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 Min salam perita Música 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 Bapoto bapoto Música Música Eu vou tirar isso aí Eu vou tirar o meu lugar Eu vou tirar o meu lugar O meu lugar Eu vou tirar o meu lugar Vamos, vamos, vamos Eu estou indo Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!